Olá gente linda do meu canal! Estão a ver? Bom dia! Finalmente a cozinhomia voltou, hoje não estou sozinho! Não estava pronta, mas o cozinhomia surpreendeu-me! É sim! Hoje quero frango assado no espeto, então fazes-o tu! Aliás, ela é que foi de ideia, fazemos um vídeo a fazer o frango assado no espeto e tal, fazes-o tu, mas vamos fazer o vídeo bem feito, certo cozinhomia? Certo, que eu não estava pronta, mas ok, eu vou nessa One Day! Vais fazer um frango assado no espeto, pois é, sem receita de ninguém, uma ideia minha! Desde já, bem vindos ao canal Cozinhomia, para quem não me conhece, eu sou o Zé, a cozinhomia é a Rosita! Eu sou a Rosita! É! Olá! E hoje vamos fazer frango assado no espeto à cozinhomia! Você sabe, quem me segue sabe que eu digo sempre que as coisas simples, às vezes, são as melhores e de facto o que ela vai fazer, vai ser um frango simples, mas vai ficar muito bom! Hã cozinhomia? Sim! Mostra aí o franguinho! Sim! Tararantã! Tarantã! Tarantã! O frango, no espeto, está a ver aqui o espeto, hã? Tem um frango de duas pessoas, que vai se tornar quatro, de repente vamos ter visitas a um casal que nós gostamos muito, tem um quilo e duzentas gramas, é claro que agora para quatro pessoas um frango não vai chegar e a gente vai inventar mais qualquer coisa, mas a receita é de frango! Ainda não é inscrito e já está a gostar do canal e da receita, está a espera de o quê? Inscreva-se! Ative o sininho! Inscreva-se! E faça um like! 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 Oh yeah! Que tanto ajudou o canal! Agora não posso dizer... E também me ajudou a mim! É bem um pouco, mas estou sempre aqui! Agora não podemos dizer, produção, roda a vinheta! Porque a produção está aqui! Mas deixares a câmera no piloto automático, certo? Sim, certo! Acho bem que sim! Então, piloto automático! Roda a vinheta, amigo! Vamos ao vídeo! Oh yeah! Como vê a minha cozinhomia já está aqui à facada ao frango! Olhem só! Hã? Que não! É pá! Eu só dou uns talhos... O frango fez-te algo mal para tu estás aí à facada ao frango? De nada! Oh cozinhomia! Eu amo frango! Eu como muito frango! Oh cozinhomia! Conta aí o que é que vão ser os ingredientes para esse... É sim! Os ingredientes são muito simples! Eu vou usar a mostarda grilha... Que ama a mostarda... Para a grilha... Para estas coisas... Para a grilha e a picante! Não uso sal! Não uso sal! Porque a mostarda já tem o sabor suficiente para o frango! Não temos que meter sal! Vou usar alho em pó! E vou usar um pouquinho do piripiri que a nossa amiga Ana nos ofereceu que fiz ela do jardim dela com as malaguetas frescas! Ok! Então vá! Opa! Toca! Já tirei a pele aqui do pescoço... Não te estás a esquecer de nada em termos de ingredientes cozinhomia! Sim! Depois isso é um extra meu que vou meter o rosmarino... Alecrim! Sim! Aqui! Aqui! Olha lá para a minha mãozinha com a lubinha preta! Aqui na barriguinha! Na barriguinha! Na barriguinha do frango! Do franguinho! Assim dito na gíria... Dito na gíria no cu do frango! É isso? Não! O cu é aqui! Ah! Ok! Então é na barriga! Isto é barriga amiga! Vais meter alecrim aí! O cozinho está aqui do frango! Agora... Pois! Porque eu vi... Até fizesse bem dizer do cozinho... Que agora vou cortar! Agora o frango é acabado! Ah! Porque eu vi ali a... A colher-se alecrim aí do nosso jardim! Sim! Eu fui buscar alecrim do nosso jardim! Que graças a Deus nós temos muitos aromáticos frescos! O cozinhomio planta e eu rego! E... Ela rega e colhe! E... E... Os meus olhos são muito modernos, ah? É! Bora lá cozinhomio! Aqui rosmarino! Talvez mete um dente de alho e chega! Está bom assim! Então vá! Vamos lá começar a temperar o frango! Yes! Ah! Cozinhomio! Estás pronto! Bora lá! Um... Um... Santé! Tenho que ir buscar o meu copo! Um Santé! A todos os teus fás! Ah! Santé! Fás! E... Um bom começo do 1º de Outubro! Então é assim! Então vá temperar o frango! Vamos lá! Eu não meto sal! Eu vou meter alho em pó! Alho em pó! Alho em pó! Hoje a coisa boa disto tudo! Sabe o que é? Eu quero sujar ela que limpa! Não sou eu! Ah! Já estou habituada a isso! É a minha rotina do dia a dia! Quando cozinhomio cozinha! Quando eu chego a casa tenho o lavatório todo cheio de... Não é lavatório! É lava-loiça! Ah! Lava-loiça! Desculpa do meu português! Eu nunca coloquei loiça nenhuma no lavatório! Já! Foi sempre no lava-loiça! Desculpa do meu português! Mas eu vou melhorar! Tá desculpada cozinhomio! Depois... Eu vou melhorar! Sabe o meu... Depois de 40 anos a falar italiano e alemão... Já! E como eu tenho a loja falando com um pouco de todas as... Com várias nacionalidades! Lá aparece de tudo, não é? É normal! Também saí de Portugal com 14 anos! Mas acho que me ajusto bem só! Eu não meto muitos temperos com esta mostarda! É própria para a grilha! Para fazer a grilha! E é picante! Agora vou buscar uma colherzinha de sopa! Que são muito simples na cozinha! Ai cozinhomia! Ai ai! Isso vai ser picante! Mas o frango assado picante é bom! O picante natural não é medicina melhor que existe para o coração! Estás a ver a tua cozinhomia que já tenho a idade que tu sabes e graças a Deus é saudável! Porque eu como picante em tudo! Até com arroz! Até na salada eu meto uma gotinha de picante! Só gente! Este é o meu tempero! E voltaste a esquecer de uma coisa cozinhomia! O meu alecrim! O meu alecrim! O meu alecrim! Eu acho que vai ser muito bom! Eu acho que vai ser muito bom! Porque tudo o que ela faz! Eu gosto de tudo! E é como! Ei lá! Ah! É quanto a lecrim vai juntar aí! Quando vai juntar isso tudo! É? Yes! Ah! Ah! É o cozinhomia! Yes! Vá! Bora lá! Minha barriguinha! Uau! Vocês provam! Se não ficar bom não é problema meu! Eu faço aos meus gostos! Fica bom de certeza absoluta! Mamor! O tempero melhor é a gente usar os aromáticos naturais Os aromáticos que a gente compra frescos Nas feiras, nos supermercados ou assim Ou nós próprios que os temperamos E temos que a idade que a gente tem Temos que fazer muito cuidado ao assado Estão a ver? O meu franguinho está prontinho Olhem bem para isto Vocês querem comer, mas eu não vos convido Que ele não chega para vocês É isto que o senhor Vamos lá está-lo agora no espeto E agora o frango Vem cá com a câmera, com o senhor Eu liguei um bocado com este fio de cozinha É a própria cozinha Não está ligado profissionalmente Que está ligado amatorialmente É, mas olha que lindo ali Olha que lindo, olha, olha, olha Que lindo franguinho de perninha atada Vá lá Cozinhomia, vamos espetar aqui o espeto Vamos lá ver se isto me sai bem Cozinhomia Filma tu Só, aqui é que a gente vai grilhar, fora Cozinhomia Cozinhomia, já está-se a preparar O franguinho, cozinhomia, vá lá, cozinhomia Ok Como vê, eu coloquei aqui Isto é um tabuleiro com buracos Mas a gente cobriu com papel de alumínio Porque senão Já nos aconteceu uma vez Que não colocámos nada disto E o frango vai pingando Vai pingando Sim E Porque o frango tem E agora, vamos ligar aqui isto E ele vai começar a andar sozinho Que não, baby Bora lá Bora lá Gente linda Vem assim, chefe Porra, aqui está quente É sério Olha aqui O nosso frango Agora O pior vai ser desaportar isto Agora é mesmo Já eu paguei Oh, oh, oh Estrela Ajuda aqui É, eu não tenho luvas, amigo Dá-te o que fazer Olha aqui Agora vamos colocar Ué, foi sozinho Sabe porquê? Por estar domesticado A gente tem aqui visitas hoje A gente tem aqui visitas hoje Vocês ouviram ali um sorriso ali Falem aí, oh amigos Fala mais alto Fala mais alto, como é que está aqui o nosso frango Tem muito bom aspecto Tem muito bom aspecto, Ana Tem muito bom aspecto, Ana Tem muito bom aspecto Ángel Tem muito bom aspecto Ángel é meu irmão É o conhecido É o conhecido É o irmão dele do gin Estrelícia Vamos acompanhar com o que é este? Com batata a murro E com salada mista E com salada mista É isto? E depois há mais extras Há gambaroni Há vacinhas de frango Olha aí o bichinho Hã? E o corno pepe Pensa um quilo e duzentos gramas Eu acho Como é, Ángel? Ángel, como é? Fala aí, fala aí Eles não querem aparecer no vídeo É uma forma gigante É uma forma gigante É uma forma gigante Eu acho que ele encolheu É mini, é mini, é mini É mini Mas a gente não é que vamos comer isto Em quatro pessoas Ah, comemos, comemos Cozinhoma, fugiste aqui da câmera porquê? Ah, que eu tinha um filho para o Ferros ali para lavar Eu te digo Ai, comemos, comemos E é pouco Gente linda Este foi o vídeo de hoje Eu e o teu irmão Isto não chega para os dois Ah, cozinhoma Você vai perguntar-me sempre para interromper Este vídeo vai sair Ah, Ángelo Ángelo Este vídeo Eu e o teu iso aqui Ah, 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 ah É pá, se eu tivesse o Terracumando para mandar calar O Cozinhoma e a Ana come um pouquinho Gente linda Este foi o vídeo de hoje Ah Foi o frango da Cozinhoma Olha Dá-me o Terracumando para calar Sique Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Desculpem esta brincadeira de hoje Foi mais uma coisa assim Em brincadeira de facto E... Mas o frango ficou assado Olha aqui Aham E brincar faz parte da vida E brincar faz parte da vida Exatamente Rir faz falta, meus amigos Neste mundo E não pagam taxas Neste mundo de guerras e de vírus Ahm Que vírus? O vírus já não insiste Gostou da receita? Gostou do canal? Inscreva-se À espera do quê? E um like, like, like Na Cozinhoma Inscreva-se no canal Ative o sininho Para estar sempre a par de tudo O que eu vou publicando E não se vai embora Se deixar aquele likezão Que tanto ajudou o canal Tchau Fiquem bem Tchau Vamos acabar com o vídeo? Fala Tchau Fiquem bem Tchauzinho Tchau, tchau, tchau Tchau